Olá, boa tarde pra você que acompanha a TV Alfenas aqui pelas redes sociais e no Informa Alfenas 2ª edição de hoje, Alfenas tem lei seca decretada e pessoas fazem fila para comprar bebidas alcoólicas. Celebrações da Semana Santa em 2021 continuam somente online. É realizada a entrega de ovos de chocolate da Páscoa Solidária em prol da Associação Dona Vanja. Os benefícios dos tratamentos da hipnose aliada à psicologia. E você acompanha o Informa Alfenas 2ª edição às 18h30 pela TV Alfenas no canal 33 HD e também pelas transmissões ao vivo em nossa página oficial do Facebook e pelo nosso canal do Youtube. Eu aguardo você e até lá!